Galerinha aqui quem fala é o Alexandre Ninja Trazendo mais um vídeo E dessa vez não um vídeo comum É do Minecraft P Que é do celular O 0.12.1 E pessoal Eu vou tentar Trazer uma série se vocês gostarem Disso Disso aqui que eu vou trazer E o que? Aí você fala, e o que? Tinha que ter um Eu vou trazer assim Eu vou chamar o Lucas Quando conseguir encontrar ele Eu vou pedir Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vamos lá Botar o Barulis Barulis Aqui Eu vou chamar ele pra jogar nesse mundo também Eu vou upando aqui por enquanto Porque primeiro a gente tem aqui upando Eu vi que vocês estão gostando bastante Até da nossa série de Terrarium Ela tá grande já A gente venceu Venceu o Escalatron Escalatron Escaletron Carifão Se você não viu Assiste lá Ficou muito bacana Pô A gente venceu o Escalatron Pela primeira vez Mentira A gente A gente já tava super armado Vamos lá Pegar umas Batatitas Mais batatitas Batata 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 Potato 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 Pessoal Enquanto consegui postar pouco vídeo Eu tenho que estudar Eu tenho que ficar estudando Minha mãe mandou eu estudar Essas coisas Então Eu vou meio que postar pouco vídeo Mas não se preocupem Eu vou trazer mesmo Assim Ainda Deixa eu trocar aqui Porque aqui já é cenoura E complica tudo Ele também é cenoura Aí Vai ter pouco vídeo Também eu tô fazendo um curso de inglês Vai ser bom pessoal E quando tiver jogo em inglês É Vou traduzir pra vocês Se tiver história Essas coisas Eu vou traduzir O que tá escrito Essas coisas Então Vamos lá Vamos lá Se preparando Pro combate Pessoal Eu vou trazer Mods também Pra cá Sim Mods Tem mods Pro Minecraft Sei lá Vou trazer Mods Pra mostrar pra vocês E mundo de teste Essas coisas Mas eu vou trazer Pra vocês verem Como é Eu vou trazer Mais pro Mundo de criatura Pra mostrar Que que eu vi aqui Que louco bicho Cê é louco Deixa eu pegar logo Essa daqui Essa crafting tables Eu não vou ler livros Então vamos embora Pegar umas ovelinhas Aqui pra dar lã Ninguém sabe Ah é fácil de decorar Até onde é que é A casa E pessoal Antes É 0.11 É 0.11 Como vocês viram No meu canal Já que eu sou Alexandre No meu antigo canal Eu tinha só 0.11 Pessoal Mas olha agora Tem experiência Tem como fazer Poção É como Já que tem experiência Claro que vai dar pra fazer Tipo Vou tipo Botar aqui um negócio Minha espada Vai tacar fogo Tem um monte de coisa Dá pra encantar Armadura Esporrada Tudo Tudo Pegar crafting tables Na mão Eu Que que eu vou fazer Dá pra eu fazer Uma lã Preta Uma lã Preta É estranho que agora Tem dois pares De cada coisa Olha isso Eu vou mostrar as coisas Que meio que tem novas Aqui na versão No outro episódio Porque Tem umas coisas Que eu não vou poder mostrar Nesse Porque É No criativo No survival Eu não tenho Aqui ó Olha isso pessoal Olha Tá vendo Meu personagem Aqui Tá meio bugado Acho que dele Tem Esse negócio Ciente Aqui Mas Continua Tendo Momb Tem A sensibilidade O Esnick Tamanho Dos Botões Como Continua Em português Brilho Renderização Movimentos Na Visão Movimento Gráficos Que Fechados Deixa eu Tirar Esse Gráfico Que Fechados Não Entendi A diferença Mas Tudo Bem Bora Deixar Loco Tá Aí Tudo Estranho Então Pessoal Vocês Estão Vendo Aqui Isso Daqui Pessoal Como Vocês Podem Ver Eu No pulo E O que Aí Você Me Pergunta O que Que É Isso Daqui Eu 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 Tenho Tá Deio Te Deu Meu Amigo Que Falou Como Baixa Tipo Ele Tava No Colégio O Como você baixou, eu pedi Se vocês quiserem como baixar Vai no Youtube Não bota como instalar essas coisas Entra no vídeo e pega o link É no Mediaphone que eu baixei Funciona perfeitamente Consegui usar Aqui Bora dar uma escuridinha Deu pouco tempo ainda Eu já me acostumei um pouco Com isso Com esses comandos Cara, é muito maneiro Olha isso, cara A velocidade do bico Bora tomar banho no riacho Aqui, eu já conheço Que tem buraco Meu Deus Caralho Na água ele não anda tão rápido Caralho, parece que ele anda Não, não Não anda Isso, esse negócio de baixar vai ajudar bastante No coisa Só que não é igual do computador Então não ajuda tanto Ah, mas vai ajudar Talvez, né Construir Ponte Essas coisas Eu vou tentar Aumentar bastante Assim É, mundo Fica bem legal Chamar o Lucas E outras pessoas Chamar o Break Eu vou falar uma coisa Que não é do meu canal Ele vai meio que criar um novo canal Com um amigo dele Vai chamar Breaks Se vocês concordarem com o nome que ele é Que eles botaram aí Comentem Eu concordo O nome deles O nome do canal que ele vai criar com ele É Breaks Breaks Só Lentamente Breaks Tá, né Quem não Não botar no Caramelo Eu vou escolher Então Aqui, ó, pessoal Tipo Fazer um parocozinho maroto Aqui, ó Agachadinho Vendo mais longe Ah, no Correndo é muito bom Ele dá um jump forte Não dá pra pular Não dá não Não dá como chegar de jeito nenhum Eu vou andar assim Tentar fazer um parcozinho maroto Só que aqui Pelo jeito Pessoal Eu sei que eu botei Tipo Numa seed mesmo Não foi o que Eu botei a seed do Steve Que sempre dá negócio No celular Ou no PC também No PC deve dar Aí deu aqui E eu tô andando pelo mundo Bem contente Tem guest O piano é que eu não tenho Tende ainda, né E nem cavalos Se fosse Quando lançar A 1.0.0 Que eu já sei Que vai ter Vai ter cavalo Pessoal Imagina Ficando andando no cavalo Que emoção Andar no cavalinho Parece que agora os porcos fogem Quando a gente Chega perto deles É meio Ça Você nem bate nele Ele meio que foge Isso Fica doidão Quando você chega perto Tô com a minha experiência Nossa Cara, você tá muito experiente Piada ruim Piada ruim Pessoal, piada ruim Meu pai tá aqui, pessoal Porque ele vai lá pra laje, depois eu vou lá também Ih, pessoal, eu esqueci, né? Fiz besteira Eu vou fazer um par com maroto Aqui, ó E o ruim também É como você pode ver lá no canto Tem fome, pessoal A gente passa fome Se a gente não comer, a gente morre de fome Igual no PC Agora tá ficando igualzinho no PC, mais ou menos Só não dá pra usar o redstone Tem redstone, só não dá pra usar redstone Entendeu? É uma coisa meio estranha Ah, já de noite, assim eu não vou ir pra minha casa pra acabar o vídeo Acabaram o vídeo? Mas só Eu vou te perguntar, mas só Nem começou Nem começou O vídeo Já vai acabar Não acredite, ó Nossa, parece que eu tô falando em francês, né? Mas não sei falar nada Caraca, não Dá pra fazer um parcozinho maroto aqui, ó Que isso? Nossa É muito boa a corrida agora Corrida ajuda muito no parco, pessoal Nossa, se vir aqui em cima da casa é mais seguro e os mobs não vêm pra cá A lua bonita nascendo lá atrás E pessoal Olha aí o zumbi Tentando subir aqui A pumba Que é parkureiro na Eu vou acabar o vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostando das nossas gameplays Pena que eu não pude trazer o Lucas aqui comigo Ai que pena Ele teve que ir pra nós com o colégio Porque eu cheguei do colégio, pessoal Pra quem não sabe Porque agora a gente começou o colégio E o colégio é ruim Ai meu Deus, meu Deus Eu caí numa trap Vamos lá Matar pra ganhar experiência, né? Tem que Tem que matar pra ganhar experiência Bora pro combate E eu vou acabar o vídeo assim, pessoal Espero que estejam gostando E eu vou terminar andando no meio de um nando Sozinho Nesse frio Porque não tem ninguém E foi isso, galera Foi isso, galera Vou fazer uma cama depois Foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado E fui!